O COPE. Você sabe desde ontem, aqui neste programa, que o COPE prendeu oito assaltantes de bancos. Eles, inclusive, explodiram a agência bancária na cidade de Macambira, no interior do estado de Sergipe. E uma troca de tiros em Tobias Barreto acabaram, então, os policiais matando, porque houve um confronto, um dos marginais. Prenderam oito e um nono foi morto. Bota a matéria no ar agora. Houve muita investigação. Policiais do COPE, sob a liderança do doutor Denival Eloy, conseguiram prender a quadrilha que estava explodindo Macambira e Itabaiania, numa ação concentrada. Os agentes do COPE realizaram esta operação na Bahia e também aqui no estado de Sergipe. Doutor Denival Eloy, eu vou mostrar para a gente agora o arsenal que foi apreendido em poder nesta quadrilha. A AR-15, qual é o AR-15 aqui, doutor? Mostra aqui para a gente. A AR-15, o AK-47, o AK-47 e as escopetas. É uma arma poderosíssima, essa AR-15. Isso, o AR-15 é de calibre 5.56 e mais poderosa ainda seria o AK-47, que tem o calibre 7.62. É uma verdadeira arma de guerra que é usada em várias guerras pelo mundo já há alguns anos. Aquelas bananas de didamite, serviam para estourar os cachos? Isso, nós temos as bananas e também nós conseguimos aprender o cordel detonante e as escopetas. Agora me conta o modo operante desta operação. Isso, os indivíduos geralmente chegavam à cidade, já rendiam, já pegavam pessoas como reféns, antes mesmo de se dirigirem à porta do banco. E já na porta do banco formavam o escuro humano, ao passo que os outros indivíduos adentravam na agência e iniciavam as explosões. Agora vocês conseguiram perder esses elementos na Bahia, Adustina na Bahia, Tobias Barreto e Itabaianinha. Isso é, a operação se iniciou logo pela manhã, nós conseguimos prender quatro desses indivíduos em Alagoinhas. Eles estavam se deslocando de Adustina para a cidade de Salvador. Com a prisão desses quatro indivíduos, de imediato as equipes que se encontravam aqui no corpo se dividiram, partindo para a Bahia, outra parte para Alagoinhas. Tobias Barreto e Itabaianinha, onde prendemos mais seis indivíduos e conseguimos aprender todo esse material que mostramos. O que é um dos eventos é filho do presidente da Câmara Municipal de Agustina, que tem medo policial, isso? Isso, é o Gilberto Júnior, é um dos grandes articuladores dessa quadrilha. A prisão dele se deu na cidade de Alagoinhas e se trata de um filho do presidente da Câmara daquela cidade. Tem um dono de um posto também, viu? É de um posto da VAI, se trata de um André Carvalho, um evento também bastante conhecido. Vale frisar que eles tinham uma vida comum na cidade de Agustina, sendo até pessoas conquistas, mas que mesmo assim chamavam a atenção pelo poder que eles tinham que vir apresentar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e obrigado a todos que participaram da investigação. Vamos adiantar também que o pessoal do Ponto, a participação do Ponto, que é o Departamento de Inteligência da Secretaria do Estado da Segurança Pública, para chegar a essa quadrilha, mostrando mais uma vez, AR-15, AK-47, revolvers, 38, 32, e aqui uma calibre 12. Além do, isso aqui é para o detonante, né? Pavio detonador, das dinamitas, várias mananas de dinamitas. Está importante, quadrilha tirada de circulação pelo corpo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe o que eu faço acontecer. Vamos lá, Magalhães, Cidade Alerta, ser gente.